Música Os 114 veículos adquiridos para qualificar o trabalho da Brigada Militar no combate ao crime estão sendo distribuídos em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Na região do Planalto, foram entregues 15 novas viaturas que vão beneficiar os municípios de Passo Fundo, Carazinho, Erechim, Maral, Soledade e Nonuai. A cerimônia foi realizada na sede do 3º Regimento de Polícia Montada da Corporação, em Passo Fundo. Dão possibilidade também para que todos que fazem parte da segurança, notadamente a Brigada Militar e Polícia Civil, podem também ter a melhoria da qualidade da sua ação e prestar um melhor serviço na área de segurança para toda a sociedade, porque tem os mecanismos à sua disposição, seja de armamentos, equipamentos e também de veículos. Já as regiões dos vales do Rio Pardo e do Taquari receberam 12 novas viaturas para reforçar o policiamento ostensivo. Os veículos foram distribuídos para as cidades de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Lajado e Estrela. A entrega foi realizada na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar, em Santa Cruz do Sul. O que nós estamos fazendo é suprindo décadas de omissão na segurança pública. Não apenas no Rio Grande do Sul, isso não é um problema deste ou daquele governo, deste ou daquele partido. Isto é um histórico de omissões no plano federal, no plano estadual. Quando o poder público não faz o que é do seu dever, na área da segurança, também o crime e a criminalidade e a violência avançam. E nós estamos tentando recuperar, e esta recuperação se dá de diferentes formas. Uma é esta, comprando veículos para a segurança pública. Tchau, tchau.